Olá, tudo certinho, tudo certinho, é o Projeto Palhoça Violeira, mais uma vez na estrada, mais uma vez apresentando um belo show, participando de um belo evento, desta vez na Guarda do Cubatão, no Sítio dos Padilhas, coisa linda, quer ser feliz, busque sua raiz, não tem coisa mais linda, coisa mais gostosa do que tu participar de um evento que nem esse no Sítio dos Padilhas, uma bela costela de aniversário, aliás, 12 anos de Sítio dos Padilhas, um grande abraço para o Jair Padilha e para a família toda que participou do evento, um abraço também para cada amigo da gente, né, que participou do evento no último domingo, ali na Guarda do Cubatão, quero agradecer já, desde já, a participação dos músicos, né, aliás, quero falar até e agradecer a outros músicos que eu não vou poder mencionar aqui, porque eu não anotei os nomes, amigos da gente que apareceram lá em cima da hora e participaram do evento bonito, bonito, Rancho dos Padilhas, grande evento do 12º ano aniversário, com a participação do Denis e do Ivani, brilhante a participação dessa dupla que assumiu o comando do evento na música, rapaz, Lauri, Dauri e Rui do Acordeão, mais uma vez se entregando de corpo e alma na música raiz da Grande Flanópolis, também Dionel com o Dionil, o Dionil que fazia anos que eles não se encontravam, formaram uma dupla caipira, uma dupla sertaneja raiz, nas antigas, e agora se reencontraram, Dionil vindo lá de Porto Alegre para participar com a gente, com o Dionil, e eu não posso esquecer um detalhe importantíssimo, um detalhe muito importante neste evento, a participação do seu Dadi, oh seu Dadi, que saudade nós estávamos de você, seu Dadi no palco com o Denis, numa brilhante participação de música raiz, o índio, meu grande amigo índio, aqui de São José, é, com a participação com outros amigos deles, inclusive um gaiteiro, o índio com esse gaiteiro, grande amigo dele, e a participação de mais cantores, duas menininhas simpáticas, lindas, pequenininhas, deve ter, doze aninhos, dando um show também com a gente, o garoto Yuri Leal, aqui do Madrid, um grande abraço para esse garoto que também participou com a gente, e deixo o meu abraço para cada um do público que foi lá e a brilhantou e fez com que o domingo fosse maravilhoso. Tudo certinho, tudo certinho, é o projeto Palhoça Violeira, mais uma vez aqui no sítio dos Panilhas, hoje comemorando o 12º aniversário do sítio dos Panilhas, e conforme o próprio Jair falou, vamos recomeçar, vamos reerguer o sítio, aliás, as festas do sítio dos Panilhas, que está muito linda. E eu quero aproveitar, ainda pouco recebi um abraço carinhoso, gostoso, de nada mais, nada menos do que a filha do nosso grande parceiro Crespo. O Crespo é um cara que foi espetacular no projeto Palhoça Sertaneja, e quem conheceu o Crespo se apaixonou pelo Crespo. Obrigado pela tua presença, menina, obrigado de coração, obrigado mesmo. E agora sim, agora nós vamos conversar sobre a nossa música Caipira, nossa música Raiz. Nós temos aqui nada mais, nada menos do que uma dupla, que eu costumo dizer que é a maior dupla do Caipira da Grande Cronópolis. Só que essa dupla, achou aquele alemãozinho ali, é alemão, tá grande? Espanhol, espanhol. Uma dupla, Laura e Dauri achou nada mais, nada menos do que o Rui, o Rui do acordeão. Rui soares. Ó, que coisa linda. Rui soares, Laura e Dauri do acordeão. Lauri, Lauri e Dauri, com o Rui, formaram então um trio que atende tudo o que vocês imaginam de bom. Lauri, cadê aquele abraço para todo mundo, Lauri? Certo, João Davila, é uma grande satisfação estar aqui, junto com esse pessoal aqui todo, maravilhoso, família, gente da terra, né? Para nós, uma grande satisfação. Está aqui o, até boa tarde, né? Ah, já é boa tarde. Esse do Lauri. Lauri, meu querido Lauri, conta um segredinho para nós. Quantos anos tem essa dupla, hein? Desde que tu nasceu, né? Ah, na verdade, hoje eu estou com 46 anos, eu acompanho o pai dele dos 14, 15 anos, né? O pai tinha dupla com outros parceiros, mas eu era metido, me enfiava no meio ali. Aí tem aquela frase que a gente está olhando, rapaz, ele ia fazer uma primeira pra ele, não conseguia, rapaz, ele dava o bicho, cara. E ali a gente foi se ajeitando, e nós já cantamos já mais de 20 anos. E cada vez que eu falo do teu pai, sabe o que que eu me lembro? Daquele famoso pai, daquela famosa dupla que o pai foi insistindo, insistindo, e fez a dupla, fez sucesso internacional. É, mas assim, ó, deixou bem claro, o pai nunca me for falar nada. Não, não, às vezes tem gente que diz assim, ah, ele cata porque o pai dele que insiste. Estava no sangue já. Eu gostava. Estava no sangue. Gostava, gosto, enquanto ele está aqui, presente, e muitas vezes, até ele não está fedendo os lugares, eu aqui, opa, vamos lá. Então, na verdade, ele não assistiu nada, mas apenas teve que chegar no ponto que ele queria. Ah, Deus, é como você não está no sangue, eu me criei vendo o pai cantar, tocar, então eu me meti no meio e a gente aprendeu, mas ainda não aprendeu. E não mandasse um abraço pra todo mundo. Então, por favor, me dá a oportunidade de agradecer a você, Jotamilha, ao pessoal aqui, dono do evento, né? Família, família. Família, patrinha, todo o povo presente, tá? Nossa família em especial, minha esposa, Lene, a minha mãe, a Luiza, que está presente, a dona Salete, tá? Os amigos do pai, que até conheci hoje aí, não sou mais, mas a sua esposa, se faz presente. Então, nossos amigos músicos, nosso amigo lá do Ricardo do Sul, que veio nos fazer uma visita aí. Meu irmão, Carlos Miller. E o Dio Nel, o Dio Nel, o Dio Nel. E o seu irmão, Carlos Miller, tá? Com certeza, Lene. Então, pra gente, fica aqui um abraço especial do Dori. E eu vou aproveitar, ô Rui, tem uma triste notícia pra você. Tô louco. Eles falaram tanto que sobrou pra ti só 30 segundos. Valeu. Na verdade, é o seguinte, senhor, eu quero agradecer imensamente. Família, padrinha. O Dio Nel, meu amigo, você sorri que esse cara aqui é maravilhoso, sempre, sempre. Mas, nossa, violreira, meu amigo que tá lá, lá encostado daquele, daquele, daquele... Aquele gulinho dança aí? Sabe quem esse cara é? Não. Não sei, mas deve ser professor de dança. Não, esse cara é professor, esse cara é tudo. Primeiro o bar que teve no barreiro de música, exatamente, depois o dele. E o meu amigo, o Bacaria, e a sua esposa, e a minha senhora, e a mesa, tudo ali é gente boa. E o meu amigo e o Léo, eu adoro eles. E agradecer a todos que estão aqui, e a família padrinha em especial. Tudo certinho, tudo certinho, no comando de vocês. Lauri, Dauni, Rui, Bacoliano e Nenes na parceria. E aí O amor Perseguei o seu nome E o filho do amor Como eu vejo De saudade do meu bem Como eu vejo De saudade do meu bem De saudade do meu bem Que saudade do meu bem De 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 saudade do meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto